Feriado de Nossa Senhora Aparecida. Comércio em Teresina abrirá para o Dia das Crianças, 12. Lojas do centro e dos shoppings terão horários diferentes de funcionamento nesta quarta, 12. Assisto agora em... Últimas notícias. O comércio do centro e lojas de bairro funcionam normalmente e shoppings de Teresina terão horário especial nesta quarta-feira, 12. Para o Dia das Crianças, apesar do feriado de Nossa Senhora Aparecida. A expectativa do Sindicato dos Logistas é que este ano o setor tenha um aumento de 10% no faturamento. Veja o que abre e fecha na capital. De acordo com o Sindicato dos Logistas do Piauí, Sindilojas, lojas de bairros e do centro de Teresina estarão abertas. Na quarta-feira, 12. O horário de funcionamento do Teresina Shopping sofre as seguintes alterações. O Riverside Shopping também terá alterações no funcionamento. O Shopping Rio Poti terá seu horário de funcionamento normal, das 10h às 22h. As loterias da capital estarão fechadas nesta quarta-feira, 12, retornando suas atividades normalmente na quinta-feira, 13. O Sindicato dos Bancários do Piauí, CEBP, informou que as agências bancárias estarão fechadas na quarta-feira, 12. Apenas os caixas eletrônicos estarão disponíveis. As lojas do Mix Mateus em Teresina funcionarão em horário normal, das 7h às 22h, nesta quarta-feira, 12. Asterisco estagiária sob supervisão de Maria Romero. Celular com seta para a direita. Confira as últimas notícias do G1 Piauí. Celular com seta para a direita. Acompanhe o G1 Piauí no Facebook, no Instagram e no Twitter. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.